Monsenhor Raimundo Possidônio Carreira da Mata foi nomeado hoje pelo Papa Francisco, Bispo Coadjutor da Diocese de Bragança, no Pará. Pertencente ao clero da Arquidiocese de Belém, Monsenhor Raimundo tem especialização em História da Igreja na América Latina e mestrado em História Eclesiástica pela Universidade Gregoriana em Roma. Eu conversei com Monsenhor Raimundo sobre sua nova missão e ele contou como recebeu a notícia da nomeação. Se é para servir a igreja que eu já sirvo como presbítero e por mais este serviço, digamos, eu disse meu sim, mas sempre tendo essa realidade de que não é uma coisa tão simples como a gente possa imaginar, porque é um serviço realmente muito exigente, é um grande desafio, mas a gente sempre conta com a ajuda do alto, a força do Espírito, para poder realizar essa missão. Monsenhor Raimundo destacou que são grandes os desafios da Igreja na Amazônia, tão rica em cultura e espiritualidade. Eu me sinto, assim, eu diria, bem à vontade para esse trabalho. Participei do sínodo da Amazônia também, contribuí com o período preparatório, contribuí com a elaboração do instrumento Labores e também com o documento final do sínodo. Então, assim, me convidaram para isso porque acho que eles imaginam que eu conheço um pouquinho nessa região, né? E, assim, acho que o que eu conheço, o que eu sei, eu posso, evidentemente, ali colocar, mas mais do que ensinar o que as pessoas já sabem, eu vou aprender, né? Tem que aprender com a realidade da vida desse povo do Nordeste do Pará. E, assim, eu vou aprender, né?